A justiça acatou o pedido do Ministério Público para que Luiz Antônio de Souza e Rosângela Sempre Bom voltem a ser delatores no processo da Operação Publicano 4. O Ministério Público e a Defesa dos Réus acrescentaram um aditivo à delação que havia sido cancelada. O texto considera que tanto Luiz Antônio quanto Rosângela Sempre Bom ajudaram nas investigações e por isso podem continuar a colaborar. Para retomar a delação premiada serão feitos novos interrogatórios. A exigência é de que ambos confirmem o que já foi dito anteriormente no decorrer das investigações. Segundo o juiz Juliano Nanúncio, pode haver redução nas penas dos delatores. Considerando que havia sido rescindido o acordo originário, ele prevê, portanto, caso sejam adimplidas as condições por esses acusados, que haja a possibilidade da redução de pena ou de concessão de pedão judicial em caso de sentença condenatória.